Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo vocês mais um vídeo. Galera, é o seguinte, dessa vez uma notícia aí que saiu essa semana sobre o GTA V, tá certo? Galera, a Take-Two, a empresa mãe da Rockstar, divulgou essa semana mais um marco para o GTA V, galera. A Rockstar Games já enviou às lojas de todo mundo mais de 90 milhões de unidades do GTA V. Cara, mano, 90 milhões de cópias do GTA, cara. Mano, que número absurdo para um jogo que tem 5 anos de lançamento, velho. O relatório anterior, que foi datado em fevereiro de 2017, dizia que 75 milhões de unidades haviam sido enviadas. Sendo assim, em 2017 a companhia enviou mais de 15 milhões de discos às lojas de todo mundo. Cara, eu acho que GTA V um dia passa Minecraft, se continuar assim, velho. Minecraft eu acho que tá lá pela casa de 120 milhões de unidades vendidas. E agora, pra você ter uma noção, o jogo passou Wii Sports, que era um jogo que vinha de brinde com a compra do console. Se liga só. O jogo se tornou um fenômeno tão grande que se tornou o jogo mais vendido de todos os tempos dos Estados Unidos da América. Ultrapassando até Wii Sports, que era um jogo de brinde que vinha com a compra do console. Mano, GTA V não tem, cara. GTA V com a Rockstar não tem limites, velho. E a Take-Two também lançou seu relatório de resultados para o último trimestre, que terminou em 31 de dezembro de 2017. Na qual a receita líquida da empresa cresceu de 476 milhões de dólares no ano passado. Ou seja, no caso, esses dados são de 2017. No ano de 2016, pra 480 milhões de dólares no mesmo período de 2017. Embaixo, a empresa colocou. Isso ocorre devido as microtransações do GTA Online crescerem cerca de 64% referente ao ano anterior. Isso que fala ano anterior é referente a 2016, tá certo? Não confundam a gente estar em 2018 e os dados serem de 2017. No caso, esse ano teve tudo isso. Não, esses dados são de 2017. E pra nossa alegria, Take-Two também falou que 2017 foi de cara o melhor ano do GTA Online. Desde que ele foi lançado. A quantidade de charcards vendidos em novos jogadores foi maior devido ao lançamento da DLC The Domesday Heist, que saiu em dezembro de 2017. Eles disseram também que em dezembro teve mais jogadores qualquer mês desde que o GTA Online foi lançado. O que acaba se tornando uma coisa impressionante pra um jogo que já tem 5 anos de lançamento. Após isso, a Take-Two também disse que a Rockstar Games continuará dando suporte ao game com futuras atualizações. Então, bom, vocês podem ver aí que GTA V é um monstro, não para de crescer. Velho, desde que GTA foi lançado, ele tinha um grande potencial. E hoje em dia a gente vê isso. Depois de 5 anos de lançamento, o jogo tendo ainda com atualizações, com cada vez mais jogadores, cada vez mais Shark Card sendo vendido. Mas isso eu acho que dá até uma concorrência maior com outros títulos. Por exemplo, o NBA 2K18, 2018, trouxe esse tema mais ou menos como do GTA Online. De transações em games que não fez tanto sucesso quanto o GTA Online, cara. Isso eu acho que acaba sendo legal pro jogo. Assim, pro jogo crescer nesse meio, tá ligado? De microtransações. Eu acho difícil um jogo de 5 anos que tenha microtransações. Que o pessoal compra até hoje. Mas enfim, esse aí foi mais um vídeo rápido pra falar pra vocês dessa notícia. O link, a fonte, tá na descrição. Se você tiver interesse, passa lá, tá certo? E daí, GTA V é o terceiro game mais popular da história. Ele só perde pra Tetris e Minecraft. Mano, Tetris, eu acho que, tipo, é muito difícil um jogo passar Tetris, tá ligado? Tipo, 500 milhões de unidades vendidas. Eu acho que ainda demora um pouquinho. Vamos deixar isso aí pra um GTA 6, GTA 7, quem sabe, tá certo? Mas enfim, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram de saber, não se esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa notícia, tá certo? Vocês acham que o GTA V vai passar Minecraft, vai vender mais? Comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até mais, eu já fui e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho